o seguro para veículos e moto motorista motociclista motorista de aplicativos carros antigos carro rebaixados rapaziada o melhor motivo para você ter um seguro é você poder ter o seguro né e poder ver que seu bem está protegido seguro muito em conta valor acessível não tem fidelidade você pode entrar e sair à vontade quer saber mais sobre esse seguro entre nesse contato e saiba mais beleza salve eu estou careca né cortei o cabelo zerei então rapaziada o vídeo é esse que tá na capa aí velho infelizmente eu vou ou não tive que tirar o escapamento na verdade ele por enquanto está né aqui mas realmente eu tive que tirar escapamento não dá o detran realmente está botando para foder está fechando aqui brasil inteira e como sabe eu trabalho no aplicativo então se eu trabalho no aplicativo às vezes eu preciso ir para lá voltar e não dá para trabalhar com escapamento barulhento infelizmente vou ficar sem poder fazer barulho acordar os vizinhos mas é por enquanto não vai ser definitivamente que eu não consigo ficar trabalhando ou andando nessa moto sem o famoso né de sasca eu gosto muito que esse aqui é único vai ter um só o som dele não tem outro pegado o som dele é único quem já viu passando aí quem já escutou sabe que o som dela tô com esse escapamento eu vou mostrar para vocês tudinho aí e vou mostrar aqui o último corte de giro de uma aceleração com ela com esse escapamento que vai fazer uma falta velho meu ouvido aqui eu tô com ele há mais ou menos quase três anos rapaziada esse escapamento não me deu trabalho nenhum o cara tá fazendo barulho mas tá dando agora né porque ela disse que a multa subiu muito e não dá né velho infelizmente a gente não pode andar nesse paizão aqui é o escapamento aberto lá fora alguns pode aqui não pode né para a gente a maior segurança eu ando por segurança porque o pessoal hoje em dia tá muito focado no telefone realmente esquecendo uma vida e o que acontece fora dela não é todo mundo tem gente que anda de boa né entende que se a gente tá andando aqui de moto que corre o risco de cair né velho e corre o risco de cair o cara tem que ter moto sabe que é foda né e realmente andar de moto tem que ter atenção tem que ter uma 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 boa ação de cada um é se eu tenho uma moto e ando de carro eu tenho certeza que eu tenho que dar um pouco mais pra lá porque alguém vai passar ali né não tem jeito quando o ciclista passa onde não deve passa nos cantinhos é o nosso jeito né a nossa pressa nossa correria o que faz a gente ser mais ágil no trânsito é fazer isso não adianta a gente sempre vai ter que arrumar uma brecha e passar mas só isso velho só acharia que ele podia mudar esse negócio de escapamento pelo menos o escapamento tá beleza o escapamento seria pelo menos uma boa ideia o pessoal manter a gente deixar a gente poder usar o escapamento quem acha que é legal né beleza que aqui não gosta de barulho é outra coisa né realmente tem gente pra barulho mas beleza vou mostrar pra vocês aqui que a gente pode seguir próximos vídeos tá beleza se liga vamos lá botar o barulho dessa vai ser o último barulhozinho velho felizmente onde é que tá aqui ó escapamento eu trouxe né tô no edson velho vai a gente vai substituir escapamento infelizmente o meu desfaz vai sair de linha mas e 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 É rapaziada, caraca velho, infelizmente o vídeo, tchau escape O maninho vai ajudar, mas rapaziada, infelizmente o escape, já era velho, vamos lá pra retirar o escape Mas não, o Ed, Ed, tudo bom? Tudo bem, eu tô parcialando Tô triste velho, o escapamento vai sair moço Como é que é? Como é que é? Tá com a faiunga? Ah não velho Ô senhor Por quê? Por quê? O tio tá rindo aqui O tio Tio, ela faz barulho alto, tio? Não Fez um barulho bonito? Fez Não fez? Um barulhão de motão? Só o ouro Só o ouro, aí ó Aí ó, não, um barulho não é bonito, Ed, dá minha moto? O que é que a gente falou que é? Olha, olha o cara Como é que é? O Ed está se escondendo aqui É, ele já tá acostumado, moço Eu gravo ele direto Já tá no YouTube Ah, ele tá no YouTube já tem muito tempo Opa! É mesmo? Tá famoso Tá famoso? Tá famoso Ô, esse irmão tá famoso Tá famoso Olha aí, ó Maninho aqui, ó Seguidor fiel Esse moleque aqui, esse moleque é da hora, mano É inscrito lá Moleque é inscrito Moleque que vê os vídeos tudo Ele que mexe na bicicleta Ô meu Deus Cadê o escapamento? Ele tá mais famoso que o caneta azul Tá, moço, famosão Do escapamento original Tá, não tá? Ah, é porque não ficou acelerando, pô Tá, mas tudo bem, ó Comeando a gente tirar o escapamento E se paga o que é? E se paga o escapamento original Ficou só o som, só do fio Ficou só o som do filtro 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 É Olha só rapaziada Ficou assim Mano Nenê O cara comentaram muito no vídeo lá Do neném Apoi um pouquinho pra tirar o escapamento de saco Foi canceira, de saco pega lá embaixo Fica de parafuso Não vai ficar aqui não, papai já leva Por um lado vai ser bom que eu vou andar na economia Certo, vou estar econômico Não vou gastar muita gasolina Os homens não vão embaçar, né velho Ixi, esquentou aqui o bagulho Alguma coisa fumaçou Onde é que tá essa fumaça? É o original dela É, tá friozinho e escapamento É o original dela Pesa pra chuchu É, eu acho bonito também É pra cima, né, modernão Eu acho bonito também Principalmente a balança ali Eu acho a balança dela bonita Uma motinha embaixo da cilindrada, a balança deu um Na fez 150? Fez 150 250? O da 250 é diferente, mano É? É diferente Tá aí, mano, é Opa! Trabalho no YouTube também Olha lá, eu tirei esse Tipo aqui A da fez Olha a bicha já Deu uma amassada aqui A da fez é o mesmo Tá ligado? Só que Ela tem um Uma parte por baixo Assim Esse bojo aqui dela Vem no meio Mas é por baixo Tá ligado? Ou então vem de saz Vem aquele diretão Que não tem bojo nenhum Vai direto mesmo Mas é o mesmo modelo Assim, ó Mesma coisa É Mas rapaziada Que nem eu digo, ó É O freio ficou lá em cima ainda Tá vendo? E a barra A barra aqui de segurado Tá lá em cima também Então você não consegue ver Que ela tem freio pequeno, ó Da hora Perdi os escapamentos, ó O Ed falou contigo Eu ia tirar, velho Esse cara aqui Esse cara aqui é foda Cara aqui tem provérbio Me disse o escapamento É isso aí, rapaziada, ó E aí, esse? É o, tamo ato Tá com 125 aí Eu fiz que ele 500 conto, né? 125? 500 conto? Caraca Era uma promoção, ué Black Friday Black Friday do começo do ano Defenda também Mas não agrediado Infelizmente eu tirei o escapamento Então Vai ficar desse jeito Nesse barulho O filtro ainda tem Vai fazer um barulho de filtro, né? Mas a gente não tem outro jeito E rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Já deixa um likezão Já ajuda bastante, beleza? O último vídeo que eu postei dela É o último vídeo que eu postei dela Limitando ela Com o escapamento esportivo ainda Se vocês não viram Vou deixar o encarte Mais ou menos aqui assim, ó Em cima, beleza? Vai estar aparecendo Vocês vão ver É só apertar lá depois Se você assistir esse vídeo Vocês vão voltar aqui E ver lá, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever, beleza? Vamos lá Tamo que tamo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho